Muito bem. Boa tarde a todos. Realmente já estamos a falar da parte da tarde. Esta iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação, com a sua secção de Educação à Distância, é de uma relevância importante nesta fase que estamos a atravessar e em que muitos se orientavam os aspectos da educação à distância, que era um momento de oportunidade, que era um momento realmente para colocarmos na agenda muitas questões que vinham de trás de muitos trabalhos, de muitas experiências. Eu também achei, e eu como muitos outros, e temos colaborado em diversas iniciativas que ocorreram. Evidentemente que há uns que entendiam que deveríamos ter feito um ponto para, se calhar, refletirmos melhor sobre quais seriam os processos pedagógicos para agarrar melhor os nossos alunos ou os nossos estudantes, ou mesmo criar redes colaborativas. Contudo, há outros, e eu se calhar enquadro-me nestes, que dizem, bom, as coisas são como são, as pessoas têm que aprender fazendo, e pela minha experiência, de facto já são 20 anos de e-learning que passaram num instante, é natural que se não tivesse ocorrido esta emergência, muitas destes professores, destes formadores, destes tutores, talvez não tivessem a emergência de ocorrerem às diversas plataformas e passarem por diversas experiências. Agora, todos dizem que realmente foi muito bom e muito importante que isto acontecesse. Nós estamos desse lado. Acreditamos que esta experiência vai colher frutos para o futuro e que irão nascer novas orientações, novas regras, que não de tecnologia, porque agora toda a gente viu que a tecnologia já existia, estava aí e está disponível para toda a gente. É só escolhermos qual, aquela que nos serve e o propósito. Mas o essencial, estamos a terminar esta gravação, o essencial é que realmente haja um modelo pedagógico que sustente todas as intervenções e, acima de tudo, o planeamento das intervenções, sejam elas a longo termo ou sejam a curto termo. Mesmo uma sessão de hora e meia, duas horas, deve ter uma intenção pedagógica. E é esta a mensagem que eu mais uma vez deixo de tantos anos de experiência e de trabalho na área da formação à distância. Oxalá, o futuro nos reserve boas oportunidades, não com o Covid, sem o Covid, mas com muita formação e educação pela frente, porque a nossa juventude realmente merece e tem ambições para o futuro. Muito obrigado e bom trabalho para todos.